Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu póligo é a Tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas Tua voz me acalmou Tu dá-se ordem às estrelas E ao mar os Teus limites Eu me sinto tão seguro No Teu colo altíssimo Não há pergolhos Nem portas Que se fechem diante da Tua voz Não há doenças Nem culpas Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele dito do Senhor Pois Tua palavra É pura Escudo para o que nele creio Não há pergolhos Nem portas Nem portas Que se fechem diante da Tua voz Não há doenças Nem culpas Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele dito do Senhor Pois Tua palavra É pura É pura Escudo para o que nele creio É pura Eu preciso aprender um pouco aqui Preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho E não ando sozinho Não estou sozinho Pois é Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois é Deus cuida de mim Deus cuida de mim Se na vida não tem direção Eu preciso tomar decisão Eu sei que existe alguém que me ama Ele quer me ama Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho E não ando sozinho Não ando sozinho Não ando sozinho Pois é Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho E não ando sozinho E não ando sozinho E não ando sozinho Pois é Deus cuida de mim Deus cuida de mim Amém. 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 Se envergonhar porque é só mais uma lágrima, Se os olhos são espelhos, são espelhos d'água, espelhos de mágoa. Deus conta cada lágrima, sabe o que quer dizer. Senhor, estou aflito, vivendo em conflito, vem-me socorrer. Ele vai te livrar dessas crises, que te ama apesar dos deslizes. O que Ele não suporta é te ver sofrendo desse jeito. Se é perdão que não foi liberado, se é pecado não confessado, Use a tua fé e clame por Jesus agora e cessará. Amém. 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 Se envergonhar porque é só mais uma lágrima, Se os olhos são espelhos, são espelhos d'água, espelhos de mágoa. Amém. Deus conta cada lágrima, sabe o que quer dizer. Senhor, estou aflito, vivendo em conflito Vem me socorrer Ele vai te livrar dessas crises E te ama apesar dos deslizes O que Ele não suporta é te ver sofrendo Desse jeito Se é perdão que não foi liberado Se é pecado não confessado Use a tua fé e clave por Jesus agora E cessará Ele vai te livrar dessas crises E te ama apesar dos deslizes O que Ele não suporta é te ver sofrendo Desse jeito Se é perdão que não foi liberado Se é pecado não confessado Use a tua fé e clave por Jesus agora E cessará Ele vai te livrar dessas crises E te ama apesar dos deslizes O que Ele não suporta é te ver sofrendo Desse jeito Se é perdão que não foi liberado Se é pecado não confessado Use a tua fé e clave por Jesus agora E cessará De todas as provas que eu já passei É bem difícil senhor A gente ter que ouvir Acusações do mil tentador Lembranças do passado bem E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando sem forças e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz Tudo já venceu E saber que dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz É certo que famas viam Investidas do mil tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em ti Querido senhor De todas as provas que eu já passei É bem difícil senhor A gente ter que ouvir Acusações do mil tentador Lembranças do passado bem E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando sem forças e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder E encontrar bastante poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz Tudo já venceu E saber que dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz É certo que famas viam Investidas no mil tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em ti Querido senhor Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz Deus É certo que famas viam E vestidas no mil tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em ti Para quem está em ti Querido senhor Aleluia 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 Se você quer brincar Eu posso ser a chuva Molhando os teus cabelos Sentir teu coração Sentir o teu apelo E se quiser amar Vou ser teu namorado E se quiser chover Faço em papel marcher Um céu enlouarado Invento um mundo só pra gente Tudo diferente Nosso paraíso Vento que inventou saudade Traz felicidade Meu primeiro amor Ninguém te amou assim Do jeito que eu te amo Cuida do que é teu Se você quer brincar Eu posso ser a chuva Molhando os teus cabelos Sentir teu coração Sentir o teu apelo E se quiser E se quiser amar Inventou saudade Inventou saudade Ninguém te amou Ninguém te amou assim Ninguém te amou assim Do jeito que eu Eu sou parte dos teus planos Ninguém te amou assim Ninguém te amou assim Do jeito que eu te amo Não deixa eu te deixar Não dá pra separar O azul do oceano Eu sou parte do que eu te amo 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Eu tenho visto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Nos momentos Um segundo sequer Bem pertinho Bem pertinho de você Bem pertinho de você Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto